Bregas Quantas brigas pra chegar aonde estamos Erros Quantos erros nessa vida praticamos Juntos novamente chegamos da conclusão Que no amor sempre há desentendimento Mas as brigas de momentos Não superam uma paixão Diga-me o que encontrou em outros caminhos Se eu te digo que sozinho Foi bem triste o meu viver Diga-me sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não consegue Me aquecer Diga-me o que encontrou Em outros caminhos Em outros caminhos Se eu te digo Que sozinho Foi bem triste o meu viver Diga-me sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços De outros braços Não consegue Me aquecer Diga-me sem seu amor O que eu faço Se o calor Se o calor De outros braços Não consegue Me aquecer Se o calor Não consegue Se o calor Se o calor O calor